Eu vou fazer fumaça nessa chola Mata minha saudade e joga fora o meu coração O destino é alasca, não sofro mais Por solidão não sofro mais Então vai fazer no TikTok, joga a bunda Tu é malandra, vai, esquece do seu ex Vai fazer no TikTok, joga a bunda Por Natan, vai, esquece do seu ex Então vai fazer no TikTok, joga a bunda Tu é malandra, vai, esquece do seu ex Vai fazer no TikTok, joga a bunda E joga fora o meu coração O destino é alasca, não sofro mais Por solidão não sofro mais Então vai fazer no TikTok, joga a bunda Tu é malandra, vai, esquece do seu ex Vai fazer no TikTok, joga a bunda Por Natan, vai, esquece do seu ex Então vai fazer no TikTok, joga a bunda Tu é malandra, vai, esquece do seu ex Vai fazer no TikTok, joga a bunda Por Natan, vai, esquece do seu ex Então vai fazer no TikTok, joga a bunda Tu é malandra, vai, esquece do seu ex Vai fazer no TikTok, joga a bunda Por Natan, vai, esquece do seu ex Tchau Tchau Tchau